Bate-Bola SC Leandro, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC estreando aí na competição, estreando com uma bela vitória 6x0 e 3 gols Fala um pouquinho dessa vitória e dessa estreia A gente fica feliz O time de conheci sobre marcar jogou uma boa partida o adversário fez uma partida boa também mas a gente teve felicidade de fazer os gols necessários pra vitória O time tá de parabéns, é um bom início e iniciamos com uma vitória sempre fica mais fácil pra atingir a classificação Falando aí, você já jogou futebol profissional? Fala um pouquinho da tua passagem do profissional Vitória da Bahia, joguei na Bahia, no Bambuco tive alguns times lá no sul e depois acabei fraturando meu rosto e acabei parando com o profissional, depois fui tomador Hoje estamos aí veterano, no Master a idade chega pra todo mundo, mas o importante é um belo campeonato onde todos podemos participar fazer uma competição sadia esperamos que até o final essa competição que é maravilhosa e que já vem em algum tempo se concretize da melhor maneira hoje para a qual é families as pessoas da yaşagem sem palavra é maravilhosa e que ainda é maravilhosa nasceu prana a noite a noite depois depois oh eu нова 3 eu eu e eu 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 Obrigado.